Olá, aqui é o Paulo Gala, esse daqui é um webinar do meu curso online sobre desenvolvimento econômico. O tema do webinar de hoje vai ser sobre agricultura e o papel da agricultura no desenvolvimento econômico. Na verdade, esse webinar se originou de muitas discussões que eu tenho feito com os alunos no curso online e também de um post de blog que eu fiz cujo título era que não existe desenvolvimento pela via agrícola, que era um post, obviamente, provocativo, mas que levanta um ponto que eu acho muito importante para a gente discutir, que é o papel da agricultura no desenvolvimento econômico e no Brasil, obviamente. Isso vem no contexto de resultado do PIB que a gente viu na semana passada do Brasil, em que a agricultura cresceu mais de 13% em relação ao último trimestre do ano passado e, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a agricultura cresceu quase 15%. Então, o resultado positivo que a gente teve no PIB, já anunciado na semana passada, do primeiro trimestre desse ano, de 2017, foi devido principalmente à expansão da agricultura, à expansão agrícola. Então, a pergunta que vem daí é se a agricultura poderá nos salvar. Eu até, depois escrevi na minha página do Facebook, eu fiz essa brincadeira lá, do quem poderá nos salvar, será que a agricultura poderá nos salvar? Então, nesse webinar de hoje, eu vou falar um pouco dessa questão, do papel da agricultura no desenvolvimento e como a agricultura pode ajudar o Brasil, como é que a agricultura entra nessa discussão do que está acontecendo com o país hoje, enfim, de vias de crescimento e rotas que o Brasil possa seguir. Bom, depois, para quem tiver interesse no curso online, eu deixo aqui as indicações aqui embaixo, mas, basicamente, esse curso está rolando já e a gente tem feito muitos debates e discussões e um dos debates mais quentes e acalorados do curso é esse do papel da agricultura. No post que eu fiz, que depois eu vou deixar indicado aqui embaixo, eu simplesmente levantei de um grande banco de dados, de mais ou menos 50 países, a porcentagem de empregos que esses países têm na agricultura, ou seja, do total de empregos, quantas pessoas estão empregadas na agricultura. E o que a gente vê é que, em todos os países ricos, a porcentagem das pessoas empregadas na agricultura é mínimo. A gente tem dois, três, quando muito, 5% do total de empregos de um país está na agricultura, dos países ricos. E isso vale até mesmo para as potências agrícolas. E esse era o ponto que eu fazia no post, que deixou muita gente incomodada. Até falar, o Paulo não gosta de agricultura, esqueceu que é importante produzir alimentos, tem segurança alimentar. Mas não era nada disso que eu estava falando. Eu estava simplesmente mostrando que, até mesmo nos países muito ricos, e também conhecido como potências agrícolas, que são Espanha, Estados Unidos, França, até mesmo nesses países, a porcentagem de pessoas empregadas na agricultura é mínimo. 2%, 3%, 4% no máximo do total de empregos. Por isso que a brincadeira do título do post era que não existe desenvolvimento econômico pela via agrícola. Não existe país que ficou rico se dedicando à agricultura. No fundo, é isso. O que esses dados mostram é que todos os países que ficaram ricos têm a maioria da população empregada ou no chamado setor de serviços sofisticados, que são os serviços empresariais, ou no setor manufatureiro industrial. Então, o grosso das populações de Espanha, de Estados Unidos, de França, ou de Canadá, se quiserem, até mesmo da Nova Zelândia, que é um exemplo muito citado, A Nova Zelândia é um país altamente complexo e sofisticado, tem um contingente de pessoas muito importante empregadas no setor de serviços empresariais. Então, em nenhum desses países a gente acha muita gente empregada no campo. Isso ocorre por um motivo muito simples, porque a produtividade da agricultura é altíssima e um mínimo de pessoas empregadas ali é necessário para produzir alimentos para o país inteiro e ainda para exportar. Esse é o caso, principalmente, de Estados Unidos e de França e de Espanha, que eu estava citando. Então, quando a gente olha os dados de participação do emprego, de participação do emprego agrícola no total do emprego, a gente vê que os números são realmente muito baixos, praticamente irrelevantes. O grosso dos empregos nesses países está, conforme eu dizia, na parte de serviços empresariais, também conhecido como serviços sofisticados, e na parte manufatureira. Aliás, nenhum país conseguiu ficar rico sem desenvolver o setor de serviços empresariais, serviços sofisticados e a parte industrial. Eu até escrevi hoje no meu blog um post cujo título era As Fases do Crescimento, que, na verdade, são as fases do desenvolvimento econômico. E o que a gente vê é que as fases tradicionais de desenvolvimento de um país são, primeiro, a agricultura, depois o país começa a se sofisticar um pouquinho, desenvolve a indústria, a manufatura, um pouco de serviços não sofisticados, depois passa para a manufatura mais high-tech, e depois da manufatura mais high-tech o país consegue constituir um setor produtivo muito pujante, tanto na manufatura high-tech quanto na parte de serviços sofisticados. Alguns países, como o Brasil, ficam estancados no que os economistas chamam de armadilha da renda média. A armadilha da renda média é aquela situação em que o país migra para uma parte manufatureira, para uma parte de serviços não sofisticados, mas não consegue dar aquele salto final para a manufatura high-tech e para a parte de serviços sofisticados. Quando a gente olha a estrutura do emprego dos países, tudo isso que eu estou falando tem os dados lá no post, e eu vou deixar indicado aqui depois para quem tiver curiosidade de olhar. Os dados de estrutura de emprego são muito claros em relação a isso. Todos os países ricos têm um contingente importante de pessoas empregadas no setor de serviços sofisticados, que são os serviços empresariais, e na parte manufatureira, especialmente a parte manufatureira high-tech. E aí eu estou falando de Japão, de Coreia do Sul, de Estados Unidos, de Suíça, de Alemanha, de Nórdicos em geral, de Suécia. A estrutura de emprego desses países mostra isso de maneira muito clara. E, aliás, para quem me segue no blog e quem acompanha as minhas postagens na página do Facebook vê isso. Eu coloco esses dados a todo momento, os dados de estrutura de emprego. E, no caso brasileiro, o que a gente vê é que a estrutura de emprego é muito ruim. No Brasil, a gente tem uma estrutura de emprego de país de armadilha de renda média. A gente tem um contingente enorme da população em serviços não sofisticados, em agricultura ainda, em agropecuária. Aliás, o Brasil até melhorou nesse sentido, porque a gente chegou a ter quase 17%, 18% das pessoas do total do emprego na agricultura. Hoje esse número caiu para 11%, 12% ou 13%. Mas ainda é muito, comparado a um país rico que tem 2%, 3%, 4% dos empregos no setor agrícola. E a gente não tem um setor de serviços sofisticados ocupando tanto espaço como deveria e, muito menos, uma manufatura high-tech. A gente tem um problema gravíssimo de desindustrialização. A indústria brasileira perdeu o bonde. Então, o nosso emprego manufatureiro, que já era relativamente baixo e ruim, vem caindo. Então, quando a gente vê a estrutura de empregos da economia brasileira, a gente vê um perfil tipicamente de país que está na chamada armadilha da renda média. Os países ricos, que têm renda per capita altíssima, e que eu destaco lá no post, têm uma pequena porcentagem do emprego no setor agrícola e uma grande porcentagem do emprego no setor de serviços sofisticados e no setor manufatureiro high-tech. Por isso que eu brinquei lá no post, que não existe o desenvolvimento pela via agrícola. O desenvolvimento começa pela via agrícola, mas depois ele se espraia para os outros setores, para a parte manufatureira e depois para a parte de serviços sofisticados e serviços empresariais. Então, nenhuma das potências agrícolas emprega um contingente relevante de pessoas na agricultura. Inclusive, as potências agrícolas, todas as potências agrícolas, são potências industriais e são também potências de serviços empresariais e sofisticados. Curioso que até o próprio Adam Smith, até para voltar um pouco no tempo, quando a gente abre a riqueza das nações, o próprio Adam Smith já tinha detectado isso. Lá no comecinho do Adam Smith, para quem abrir e começar a ler, vai ver que ele fala olha, a diferença entre a agricultura dos países ricos é mais sofisticada do que a agricultura dos países pobres. Isso eu estou citando o Adam Smith. Mas a grande diferença dos países ricos em relação aos países pobres está na manufatura, na quantidade de pessoas que eles empregam e na tecnologia que as manufaturas dos países ricos têm em relação às manufaturas dos países pobres. Então, o próprio Smith já chamava atenção para essa diferença de estruturas produtivas que a gente observava nos países. E aí estamos falando, obviamente, de 1776 da fárrica de alfinetes. Imagina quanto tempo atrás. Então, a provocação que eu fiz da via agrícola é essa. Se o Brasil não conseguir desenvolver o setor de serviços empresariais e de indústria, de manufatura, de média tecnologia e de alta tecnologia, não haverá desenvolvimento. Não esquece essa ideia de que o Brasil é o celeiro do mundo, ele vai ficar produzindo alimentos e exportando para o resto do mundo. Isso é ótimo, traz superávit para a balança comercial, é muito bom, mas é insuficiente. Nenhum país é rico sendo o celeiro do mundo. O país tem que ser o celeiro do mundo e tem que ser a manufatura do mundo e tem que ter os serviços empresariais e sofisticados. É isso que a gente vê, de novo, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Espanha. Então, só a agricultura não dá. A agricultura é um pedaço importante, legal, mas é um pedaço. A gente precisa do outro pedaço, a riqueza das ações está nesse outro pedaço, que é o que eu chamo do pedaço da complexidade econômica que engloba os serviços sofisticados e as manufaturas. Então, a agricultura é claramente insuficiente. Isso aparece nos dados de maneira muito clara. Aparece nos dados de estrutura de empregos, que eu estava falando. Basta abrir, eu deixo os links aqui daquelas matrizes de insumo-produto, do ILD, que dá para detectar rapidamente, com o pessoal de Groningen também. Enfim, eu deixo todas as séries aqui para quem tiver curiosidade depois para olhar os dados. E aparece também na questão da complexidade. Quando a gente olha o ato da complexidade, a gente vê que os países de baixa complexidade são os países agrícolas. Os países que simplesmente conseguem produzir e exportar bens agrícolas são países de baixa complexidade e são países pobres. Até estava discutindo com um aluno do curso online, ele me perguntava sobre o caso do Brasil e da Índia até. Eu falei, Paulo, mas o Brasil é um caso curioso, porque a gente tem um desenvolvimento agrícola muito importante e não consegue enriquecer. E justamente esse é o ponto que eu fazia. A gente não consegue enriquecer porque a agricultura é insuficiente. A gente precisaria conseguir empregar muito mais gente no setor de serviço sofisticado e ir de manufatura e a gente está na contramão. E aí ele argumentou, mas e a Índia, que tem muitos empregos de serviços sofisticados? A Índia tem. A Índia é um caso interessante de serviços, que eles têm conseguido avançar muito, especialmente na parte de exportação de serviços e internacionalização de serviços. Mas o contingente que eles têm ainda empregado nesse setor é muito pequeno. A Índia é um país de população gigantesca, assim como a China. E o grosso da população desse país ainda está no campo. Aliás, isso é uma evidência de pobreza bastante clara. Países que têm 30%, 40%, até quase 50% das pessoas no campo como emprego agrícola, que é basicamente agricultura familiar ou de subsistência, são países pobres. Eu coloco nos dados, isso aparece de maneira muito clara. É o caso da Indonésia, a própria Índia, que tem uma renda per capita muito baixa ainda, a China, os países africanos todos, eles têm um contingente empregado no campo enorme. Na verdade, é aquilo que a gente chama de subsistência, que são os setores tradicionais, a la Lewis, lembrando daquela discussão do Lewis. Um outro economista que trabalhou muito com isso foi o Bob Horton, que é um professor de Cambridge, e ele escreveu muito sobre a trajetória do emprego ao longo do processo de desenvolvimento econômico. Ele mostra que, conforme um país vai se desenvolvendo, a população vai saindo do campo, vai para as cidades, se emprega na manufatura, o emprego industrial aumenta, e ao longo do tempo, se o país avança, o emprego industrial vai cedendo lugar para o emprego de serviços sofisticados. Essa é a trajetória virtuosa de desenvolvimento econômico. Campo, indústria, serviços sofisticados. A trajetória errada, por assim dizer, que é um pouco a brasileira, a gente migra do campo para a cidade, para a manufatura, só que a manufatura perde espaço, começa a afundar, o país começa a se desindustrializar e as pessoas são ocupadas em empregos de serviços não sofisticados, que é o vulgo padaria, lanchonete, garçom, restaurante, atendente, manobrista, logista, que são serviços de baixa qualificação e baixa sofisticação. Um outro economista que trabalhou muito isso foi o Danny Roderick. O Danny Roderick mostra que, na América Latina, a abertura comercial acabou provocando uma regressão produtiva, porque a gente perdeu empregos industriais e trocou esses empregos industriais por serviços não sofisticados. Então, a abertura comercial para o Roderick, na América Latina e no Brasil, acabou provocando queda de produtividade. Ele tem até uma distinção interessante lá no outro post do blog, no curso eu exploro melhor isso. Ele faz uma distinção entre o que ele chama de produtividade dentro do setor e entre setores. E o que ele mostra que aconteceu no Brasil e na América Latina é que, entre setores, a nossa dinâmica de produtividade piorou muito, porque a gente destruiu empregos industriais e não conseguiu criar empregos sofisticados, de serviços sofisticados. A gente empregou as pessoas que a gente desempregou na indústria na padaria, no serviço não sofisticado. Até brinco, num tom pessimista com os alunos, que tem uma má notícia e uma péssima notícia. A má notícia é que a nossa estrutura de empregos era muito ruim, porque a gente empregava pessoas, o grosso dos brasileiros tem empregos relativamente ruins nessa classificação setorial. Eu coloco vários outros países para vocês compararem, depois que a gente tiver curiosidade, basta olhar na minha página do meu blog, que tem lá os dados bem claros. Aliás, isso mostra porque o Brasil é pobre. A gente tinha uma estrutura de empregos muito ruim, de serviços não sofisticados, de manufatura de low-tech, de baixa tecnologia, mas pelo menos estava todo mundo empregado há 4, 5 anos atrás. O desemprego bateu em 5, 6%, na mínima. A gente estava no pleno emprego. Então, a má notícia era que a estrutura de empregos era ruim. Agora, a péssima notícia é que o desemprego explodiu. Estou vendo aqui que vocês escreveram, aqui no Brasil está ruim de emprego, meu Deus, é justamente isso. Antes a estrutura era ruim, e agora não só a estrutura é ruim, como está todo mundo desempregado. Ou seja, a gente ri para não chorar, porque, na verdade, a situação é dramática. Nós estamos falando de 14 milhões de pessoas desempregadas, esse número era de 6, 7, e mais ou menos 10 milhões de pessoas no subemprego, numa qualidade de emprego muito ruim. Então, do total da força de trabalho brasileira, para vocês terem uma ideia, que é mais ou menos 105 milhões de pessoas, a gente tem 25 milhões que ou estão em subemprego ou que estão desempregadas. Antes a gente tinha pelo menos um desemprego baixo, mas a estrutura de empregos ainda era ruim. E agora está pior ainda, porque a estrutura de empregos está aí, continua muito ruim, e as pessoas estão desempregadas. Então, o Brasil regrediu duplamente. Ele regrediu porque o desemprego aumentou muito, e ele vem regredindo ao longo dos anos, esse é o tema-chave do meu curso de desenvolvimento econômico online, e do que eu trato no livro também. Ele vem regredindo do ponto de vista de sofisticação produtiva, a estrutura produtiva brasileira não avança. A gente perdeu o bonde tecnológico, perdeu o bonde da Ásia, por assim dizer. A Ásia conseguiu pegar esse bonde na veia, com a tal da indústria 4.0, internet das coisas, e eles se equipararam à sofisticação produtiva da Europa e dos Estados Unidos, enquanto que o Brasil e a América Latina ficaram muito, muito para trás. Isso traz consequências gravíssimas do ponto de vista de estrutura de emprego, de salários, etc. Então, a minha provocação da agricultura era essa. A gente não pode ficar com essa coisa do sonho agrícola, porque quando a gente olha os dados, o que a gente vê claramente é que só existe uma rota para o desenvolvimento econômico. É a rota de desenvolver a manufatura, começando no low-tech, avançando para o medium-tech, para o high-tech, e depois os serviços empresariais sofisticados. Não tem como seguir outro caminho. Basta olhar os dados. Nenhum país conseguiu ficar rico sem ter uma indústria desenvolvida e sem ter um setor de serviços empresariais e serviços sofisticados desenvolvidos. Isso vale, inclusive, para a Austrália, que chegou a ter 25% do PIB na indústria nos anos 60, 70, e hoje emprega quase 25% das pessoas, mais do que o Brasil ainda na indústria e no setor de serviços sofisticados. Vai para a Nova Zelândia, que é um país de alta complexidade, de alta complexidade. Então, a rota é essa. Tem uma pergunta aqui do ser bom e eficiente. Na verdade, o problema da eficiência e até mesmo da produtividade, no caso brasileiro, está na nossa estrutura produtiva. As empresas brasileiras vão perdendo espaço e o nosso tecido produtivo fica cada vez menos eficiente. Ou seja, não é uma questão do trabalhador em si, do trabalhador brasileiro, é uma questão das empresas que vão conseguindo sobreviver. As boas empresas, restaram poucas boas empresas que sobreviveram no tecido produtivo brasileiro. Quando a gente compara com esses países que eu gosto de citar no curso e que eu menciono no livro, basta falar a nome de empresas nos setores desses que eu tenho mencionado de serviços sofisticados e de manufaturas. As grandes empresas do mundo, as empresas mais admiradas, Apple, Samsung, LG, ou até me vem à cabeça agora os noruegueses com a parte de petróleo, com empresas de ponta, de produção de plataformas, a indústria automobilística, de navios, de aviões, e por aí vai. Então, o tecido brasileiro está cada vez mais pobre, e a gente não consegue fazer essas coisas. A nossa indústria, o pouco que sobrou, é low-tech, baixa tecnologia, perdendo o bonde tecnológico, muito longe da indústria 4.0. E a parte de serviços empresariais, que tem uma relação simbiótica, por assim dizer, com essas empresas industriais, também vai perdendo espaço. O marketing, design, TI, e a advocacia, assim por diante, também perde força, porque o setor industrial vai morrendo e o setor de serviços sofisticados vai morrendo junto. Então, a gente perde eficiência aí, porque o nosso tecido produtivo vem sendo destruído, vem sendo dizimado desde os anos 90. A verdade é que a gente não conseguiu galgar posições no mercado mundial. Até estava vendo um dado hoje que saiu importante de carros. A gente conseguiu finalmente exportar 60 mil carros por mês, que foi um recorde para o Brasil. 60 mil carros. Sendo que no auge do que eu chamo da bolha brasileira, a gente chegava a vender 300 mil carros no mercado doméstico. E estávamos exportando ali 20, 30 mil carros por mês. O dado que a gente tem de maio é de 60 mil carros exportados, que é um dado bom. É um dado bom, mas muito aquém do que deveria ser. Na Coreia do Sul, a Hyundai tem uma única fábrica que produz e exporta 3 milhões de carros por ano. Estamos falando de uma única fábrica capaz de exportar, produzir e exportar 300 mil carros por mês. Então, isso é eficiência, isso é produtividade. O sistema produtivo coreano foi capaz de criar uma Hyundai e empregou os coreanos lá para produzir esses carros e vender no mundo inteiro. Então, é isso que o Brasil não consegue fazer. As empresas brasileiras perderam a mão e perderam o bonde, especialmente do setor industrial. E no caso brasileiro, a questão é gravíssima, porque inclusive a maioria dos economistas nem acredita que a indústria é relevante, ou seja, eles nem admitem que há um problema de desindustrialização no Brasil. Sequer os economistas brasileiros acham que o setor industrial é relevante. Quando os dados, e eu coloco aqui dados, aliás, tem dados infinitos no meu blog, de todos os estudos que eu cito. Todos os dados são muito claros, muito claros em mostrar que o desenvolvimento econômico é a indústria, mas serviços sofisticados. Então, no Brasil, os economistas sequer acreditam nisso. Eles falam, não, tanto faz, pode se desenvolver com padaria, com lanchonete, com serviços não sofisticados, ou seja, a configuração setorial da economia não é relevante. Ou seja, a gente sequer entendeu o que está acontecendo, a gente sequer conseguiu fazer um diagnóstico, eu até estava brincando com um aluno esses dias, a gente estava conversando, e eu falava, eu falava, olha, a gente perdeu o bonde, e a gente nem sabe que a gente perdeu o bonde, quer dizer, a gente está tão perdido que a gente nem conseguiu entender ainda que a gente perdeu o bonde. Ou seja, que dirá da tentativa de pegar esse bonde produtivo tecnológico. Então, tudo que eu tenho escrito no meu blog e que eu trato no livro e nesse curso de desenvolvimento econômico vai nessa direção. E, quando a gente olha os concorrentes, isso que me dá mais desespero, quando a gente olha a Ásia, especialmente a Ásia dinâmica, todos os países estão conseguindo pegar esse bonde. cito aqui o caso do Mamalásia, até mesmo a Tailândia, que é um país mais pobre, mas tem avançado muito, o Vietnã, a Indonésia, todos esses asiáticos, para não falar de Coreia do Sul, de Hong Kong, de Singapura, e dos asiáticos que já são ricos, mas toda a Ásia está nadando de braçada em cima da América Latina. A América Latina fica com essa coisa das commodities, da agricultura, e a gente está cada vez mais para a África do que para a Europa e para os Estados Unidos. Então, a minha provocação da agricultura é essa. Claro que a agricultura é um grande ativo que a gente tem do solo, fértil, do clima, tudo isso é maravilhoso, mas a gente precisa usar a agricultura como catapulta para desenvolver a agroindústria, no primeiro passo, com processamento de alimentos, e no segundo passo para desenvolver a parte mais nobre da cadeia, com químicos, com maquinário ligado à agricultura, que é uma coisa que os Estados Unidos, obviamente, fez muito bem. o Canadá também, a parte de tratores, colheitadeira, plantadeira, toda a tecnologia ligada ao campo, desenvolver as máquinas que abastecem o campo, é isso que a gente precisaria ser capaz de fazer, tanto a parte de químicos quanto a parte de maquinário. Não adianta a gente ter uma fazenda super high-tech e ficar importando os químicos e importando os maquinários. Não, a gente precisa usar a fazenda high-tech para catapultar o nosso setor de químicos e para catapultar o nosso setor de maquinário ligado ao campo. Isso é a sofisticação produtiva, que eu tenho batido muito na tecla no livro que eu escrevi e no curso a gente fala bastante disso. É essa sofisticação produtiva que traz o desenvolvimento econômico. Aliás, o desenvolvimento econômico é sofisticação produtiva. O que a gente vê é que os países ricos e desenvolvidos são sofisticados, os países pobres não são sofisticados, não tem complexidade econômica, por assim dizer. A complexidade é uma maneira de se medir isso de uma forma bastante objetiva. Os continentes não sofisticados e não complexos do mundo são a África, a América Latina e a Ásia, o Leste Asiático, que são realmente os países e as regiões que não conseguiram se desenvolver. E o Brasil cada vez mais caminhando para uma cara de África, focado só em extrativismo, em commodities, com uma agricultura de ponta, mas isolada num enclave, são enclaves de produtividade que não conseguem retransmitir esse empuxo para o resto da economia na parte de químicos, de maquinário. Um pouquinho, tem alguns casos isolados, alguns alunos, a gente discutindo, a gente falava, não, mas tem o caso da Jato, que é uma empresa que faz aqueles tratores para você fazer irrigação, etc. Tem alguns casos isolados, é verdade, mas a gente precisaria ter muitos casos. Tem a Embraera, enfim, vocês devem já, cansei de falar da Embraera, vocês cansaram de me ouvir falando de Embraera, a Embraera é o grande exemplo de sucesso brasileiro, se a gente tivesse umas mil empresas igual a Embraera, estava resolvido, a gente seria um país rico, o problema é que a gente não tem, não só não tem, como a gente regride, cada vez a gente tem menos empresas sofisticadas desse ponto de vista. Tem uma WEG, que é uma empresa interessantíssima, a parte de autopeças ainda, mal ou bem, conseguiu se virar, a IOSP, Randon, Marco Polo, WEG, são empresas muito interessantes, conseguiram se internacionalizar, conseguiram conquistar, os mercados mundiais, são os, por assim dizer, os campeões internacionais, não campeões nacionais, são campeões internacionais, assim como os asiáticos, conseguiram conquistar mercados no mundo relevantes, e são, claro, são exemplos de sucesso. Tá bom? Bom, já está ficando meio extenso, eu não queria gastar tanto tempo assim, acho que eu até já falei, já falei demais, mas fica, eu deixo aqui essas referências, então, depois eu vou postar aqui embaixo um post do blog que é o Não Existe o Desenvolvimento Econômico pela Via Agrícola, em que eu coloco todos esses dados que eu falava, e eu faço questão, para quem me acompanha na página do Face, no blog, até mesmo no livro, sabe que eu só consigo conversar com dados, eu olho os dados, os dados para mim é que são a direção, então eu vou colocar o post aqui embaixo da participação do emprego, agrícola no total do emprego, para vocês verem, e vou colocar uma outra referência também, que é essa das fases do desenvolvimento econômico, em que eu uso muito o trabalho do Bob Horton, que é ex-professor de Cambridge, aliás, eu até cito um texto dele do FMI, em que ele analisa essas etapas do desenvolvimento econômico, vai mostrando como a população sai do campo, vai para a cidade, vai para a manufatura, da manufatura vai para o serviço sofisticado, e esse é, vamos dizer assim, é o processo natural de desenvolvimento econômico, que está estancado no Brasil, está estancado na América Latina e na África, que são países que ou nem chegaram à renda média, como é a maioria dos casos africanos, ou chegaram na renda média e pararam por aqui, que é o caso do Brasil e da América Latina em geral, eu diria que é o caso da Argentina, até conversando com um aluno, ele falou, ah, Paulo, mas a Argentina tentou se industrializar e deu no que deu, naquela caca lá que a gente já conhece, ou seja, ele queria dizer que foi a tentativa da Argentina de se industrializar que deu problema, que se ela tivesse ficado na vocação agrícola teria se desenvolvido. Não, não, um sonoro não, por não ter conseguido se industrializar com força, que ela continua na renda média, por isso que ela não virou uma Coreia do Sul, esse é o ponto. A rota da industrialização, da sofisticação produtiva, de serviços empresariais e de manufatura medium e high-tech é a única rota do desenvolvimento econômico, não existe outra rota possível, os dados são muito claros. Perguntaram aqui se a live já está acabando, acabei esquecendo da hora. Está acabando já, estou falando aqui já há mais de meia hora, acho que já até cansei todo mundo. Mas depois a live fica gravada aqui e vocês podem assistir, enfim, tem toda a referência. Então, só para concluir, eu estava dizendo que eu vou deixar aqui os dois posts que estão relacionados ao que eu falei, agora que são um, a questão do, não existe desenvolvimento econômico pela via agrícola, volto a repetir, volto a reforçar, não existe desenvolvimento econômico pela via agrícola. Todas as potências agrícolas são também potências industriais, potências de serviços empresariais e potências de complexidade econômica. Deixo os dados aqui para vocês verem que Espanha, que França, que Alemanha, que Canadá, que Estados Unidos, que Nova Zelândia são potências no sentido de sofisticação produtiva, ou seja, eles não dependem da agricultura, a agricultura é só um pedacinho daquela engrenagem que gera riqueza nesses países. E vou deixar uma outra referência que é esse texto do Bob Horton, que é o professor de Cambridge, que tratou muito do tema da industrialização e da desindustrialização e vou deixar também um outro texto do Gabriel Palma interessante sobre desindustrialização em que vocês podem depois ver os dados disso. Tudo que eu estou falando tem dados. Volto a repetir. Tudo que eu estou falando tem dados. Então vou deixar essas referências. E a última referência antes de concluir é o Rodrik. Vou deixar um texto do Rodrik em que ele mede o aumento de produtividade ou não que houve na América Latina e na África. Ele mostra que houve uma regressão de produtividade na América Latina depois da abertura comercial porque a gente destruiu empregos industriais e realocou essas pessoas em empregos de serviços não sofisticados. Então de novo com dados ele pega para 50 países nos últimos 30 anos e as medidas de produtividade um outro aluno me perguntou como é que você mede produtividade? É muito simples medir produtividade. Hoje com o sistema de contas nacionais difundido você pega o valor adicionado do setor e divide pela quantidade de pessoas empregadas. Aliás eu fiz vários posts disso já mostrando o mapa da produtividade no Brasil e no mundo. Pega o valor adicionado daquele setor divide pela quantidade de pessoas empregadas pronto, você já tem a produtividade média do fulano naquele setor. E o Roderick fez um trabalho maravilhoso nos últimos 4, 5 anos varrendo as produtividades na África, na América Latina e na Ásia e mostrando como é que essa coisa tem se comportado. E by the way fica muito claro que o setor manufatureiro high-tech é o mais produtivo o setor de serviços empresariais é ainda mais produtivo e a agricultura tem relativamente baixa produtividade. Então também vou deixar essa referência do Roderick para quem quiser olhar depois. Vamos encerrar por aqui porque já está ficando meio longa mas a gente vai fazer outras lives dessas ou webinários como queiram chamar. Esses dias eu estava apresentando eu estava fazendo uma palestra e estava falando das transparências. Alguém falou não Paulo transparência não pelo amor de Deus é slide transparência é coisa do arco da velha. Então nós faremos outros webinários ou lives desse tipo aqui para tratar dos temas que estão correntes no nosso curso. Depois eu deixo detalhes aqui para quem quiser no momento a gente está com uma turma grande já muito interessante correndo depois eu deixo mais informações para quem quiser ver e peço que vocês me mandem sugestões. A gente decidiu fazer esse primeiro webinário sobre agricultura porque muita gente no curso me pediu me mandou e-mail e os alunos me sugeriram que eu falasse um pouco mais alongadamente sobre essa questão da agricultura que é tão cara aqui para o Brasil desde a discussão do Simonsen e Goudan que o Goudan vinha com aquela história da vocação agrícola a controvérsia mãe da economia brasileira a controvérsia Simonsen e Goudan então me pediram para explorar um pouco esse tema. Então eu peço que vocês me mandem sugestões depois pode escrever aqui embaixo também do vídeo sugestões que vocês queiram tratar em futuros webinários ou pode me mandar por e-mail ou escrever na minha página do Facebook. Tá bom? Obrigado fico por aqui então. Tchau. Tchau. Tchau.